Calma aí, chat Aqui eu esqueci do Muito louco Aqui eu esqueci do Muito louco Tem que ligar o Muito louco Pronto, de novo Pera aí que deixou mais uma coisa Ouvi o áudio do bebê agora rapidinho Tchau E aí Voltei já, tava ouvindo o bebê O zero mandou o áudio Voltei chat Deixa eu só responder o e-mail aqui, tudo bem? Seria bem legal se eu conseguisse fazer Está nessa também Espera aí Será que nós... Espera aí chat Nós consegui... Ai, minha dente Conseguimos Conseguimos fazer juntos Muito obrigado Espera aí chat Muito obrigado Mount, pronto Correspondi tudo que eu precisava, né? Teve a véia falando pra eu tomar remédio Ah, eu tenho que pedir pra minha mãe agora Mamãe, mamãe Mãe, me socorre Tem remédio pra dor? Meu dente tá doendo muito Beijo Pronto Recorri a minha mamãe Pronto chat E a fome que eu tô? Puta que pariu Ai Ai Eu tenho que trocar os... Eu tenho que trocar os... Já consegui uma vaga na garagem pro futuro civ Que vai precisar Ai, fudeu Ai, fudeu tudo É Outfit Outfit Edge Oito Burger Shot Outfit Edge Não foi, né? Outfits Foi pra caralho E já vamos de linda, né chat? Como... Como poderíamos diferente? Pediu um lanchaço vegano? Então, vamos ver se não tem nada em casa que... Que pode ter sido feito aí Às vezes que tem coisa Bora Meu rádio Não, tô com a PT de alguém Nossa, me salvou essa PT, tá? Boa tarde, minha família Vou tomar banho pra alugar Beijão, viu? Bia E eu vou tomar remédio Falou logo, como é que tamo? Nossa senhora O carro tá... Tem taxas de manutenção vencidas Hã? 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 IPVA? O que eu falo na rádio? Fica picotando Não Não, agora não Nossa, pera que bugou aqui um... Aqui Poxa, o que que é isso? Rapaziada Taxa de manutenção do veículo O que que é isso? Vocês sabem ou não? Agora tá picotando pra caralho Agora não Foi o P do mole Vocês sabem o que que é taxa de manutenção do veículo ou não? Banco Cadê banco? Aqui você tem um aplicativo do banco Débito? Achei Boa Boa, boa, boa Vamos lá Quanto eu depositei o dinheiro das drogas? Depostei Tamo com 40 conto quase Não 40 conto também exagerou um pouco 35 mil Ai mano Meu bem tá dando muito Chate Puta que me pariu Cara Bem de baixo tá doendo Tá sensível pra caralho Ah galera Deve tá ruiva o rádio É Eu vou trocar os recibos do banco Eu vou passar ali na Bênis Pra ver se consigo arrumar o carro Porque o carro tá fudido Tipo o Dante comprou a GA 5G Dante tá me ouvindo? Mano O Mike tá bichado mano O Mike tá muito bichado O Mike tá muito bichado hoje O que aconteceu? Oxi O seu filho Ele tá com um problema Muito forte mano Ele não me ouve Eu tô do lado dele Quem tá longe ele ouve Não dá pra entender Ele tá muito maluco Why? Falta de pai Tu tozinho dá mesmo Putazinho Vamos ver O pai dele tá aqui porra Mudei minha vida Falta de pai Molecada Eu acho que é no central Vai tentar conseguir outro carro pro Pedro? Eu queria mano Eu queria mesmo Era conseguir o Civic Pro Pedro Já que o Mount não pode ter O Pedro tem É eu acho que é no central Que troca esse filho Queria o Civic Cola mano Eu nem vi quanto era o Civic Foda que o Civic deve ser muito ruim né Devia dar pra fazer Test Drive Mount pode ter também? Mano não posso chat Eu acho que não posso Não posso Se for 1 grama eu tomo 1 só Se for 500mg eu tomo 2 Então me dá mais um por favor 1 grama de dipironia Ai essa água não tá tão quente Quanto ela deveria Pera dá pra fazer Você paga 10% do veículo Depois você me dá E você recebe do valor que pagou Ah o Test Drive Nice Nossa calma aqui 1 grama ou 1 grama? É 1 grama Mas foda-se né Que hora é essa desgraça? Tu sente sono com dipironia? Vamos descobrir Vamos descobrir já já Porque eu tomei 1 grama de dipironia 1 kg 1 kg 1 kg é outra coisa 1 kg é 1 kg Se vi que ia ser 2008 Não Não gosto Alô Vou ajudar esse cara É porra É porra Caralho E ae Tamo junto Oh Joguei pra cima da polícia De proposta Ali pra ajudar o rapaz Não ouvi não pai Você tá falando de Eu tô assim? Aaaaa 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 É um carro freando Tá dando interferência na voz dele Garganta tá ruim pai A interferência é com o motor de piscina isso aí Teste Alô 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 Agora? Melhorou? Alô Eu não posso entender nada Ele tá tentando falar Opa 保 diabetes Tá entendendo não Se eu não só Alô Agora sim Alô Essa porra desse headset do Burger Shot Ah lá, pega essa porra aí Amaielzinho Joguei no chão essa porra. Parece uma mesa de DJ. Parece aquela música... Teste, teste, teste. Ah, cara. Que raiva. Tá mixando ao vivo. Que raiva! O que você está aí falando? Tá me ouvindo, moça? Moça, por favor, me diz que você está me ouvindo. Moça. Moça. Eu não estou entendendo nada. Ah, cara. Eu não acredito nisso. Oh, não. Moça? Eu estou ruim, eu estou ruim. Eu não estou legal. Eu estou ruim, ruim. Eu, ruim. Eu, ruim. Eu, ruim. Eu, ruim. Eu. Eu estou ruim. Não sei o que está acontecendo. Toma isso aqui para você ficar melhor. Acho que não está funcionando, não. Que raiva! Para de dar risada. Eu vou ligar meu filho. Eu vou ligar meu filho. Eu estou ligando meu filho. Filho! Alô? As pessoas estão dando risada de mim na rua. Não ouço, não ouço. Não é o negócio do Burger Shot. Não é o negócio do Burger Shot. Não é o negócio do Burger Shot. Eu já joguei fora o negócio do Burger Shot. Mas não adianta, cara. Não adiantou para mim. O que que é, então? Vou ficar maluco! Cara, eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Doutora! Eu vou ali! Oh, cara. Será que tem aqui no Burger Shot que sai do serviço? Calma aí. Deixa eu tentar pegar meu dinheiro aqui antes. Vou surpar. Uh. Uh. Tchau! 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 Não tem como! Será que é o Burger Shot? Olha lá, cara. E agora? E agora? Quando deu tudo, deu cinco mil e pouco. Mas o Burger Shot é dois mil e quatrocentos. Eu vou entrar em serviço e sair. É, vou fazer isso. Só você e o Mike que estão com esse problema. Mas o Mike não estava com esse problema para mim. Nossa, eu vou ficar sem gasolina. Já, já. Pai e filho. Por que que eu cortei o radar, cara? Vou abastecer ele rapidinho. Fala em morse. Não dá o Bip, não... Não dá o Bip, não... Não dá o Bip, não... Eu tô com o Package Loss. Não. 120 GMS. 3% de Package Loss, ó. Peraí. Isso mesmo? Não. Esse é veículo. Day by Bank. Aventura com a meia. Aceita. Abastecer. Sorry, filho. Pronto. Desliguei o carro, né? Desliguei. Que susto. Olha o voz de pescoço para ver tua voz. Deixa eu ver. Filho? Tá com o Pinto na lama aí? Quantos Pinto na lama? 3%. Puxa, cara. Ai, mora. Eu vou ficar maluco. Vou perder minha solidade. Ah, cara. Alô. 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 Cal, filho. Tá co... Tá... Deixa eu ver. Pera aí. O robô... Deixa eu ver. Apareceram do... Espera. Qual que é a diferença? Quanto foi? Dá uma doída esses interior, né? Ué? Já. Mas será que tem o José aqui também? É. Quando foi? Alô. É... Antes. Olha lá. Tá mixando ao vivo. Entendi. Eita. Ô. Não. Tô... Entendi. Entendi. Tá dando... No... Aí, Alísa. No... A gente fica, não? Não. Ah, cara. Que raiva. Garganta tá ruim, pai. A interferência com o motor de piscina isso aí. Com certeza. Eu acho que ele tá cantando a linguagem de... Não sei o nome. Eu morro. Aquele que bate, né? No... No negócio. Tá fazendo drift com a garganta. Aquele que você bate nos caninhos. Aquele que morre. Caralho, é código morse mesmo, velho. Oi, código morse ou é Skrillex. Quando tá falhando? Deve ser Skrillex, eu acho. Acho que não saiu. Parece uma... Entendi. Eita. Caralho. Entendi tu. Ó, cara. Não é mal contar, gente. Não vocês não estariam me ouvindo. Nossa, o dente de cima doeu agora. Nossa senhora. Pior que vira e mexe o Félix assim também. Onde é que eu ia mesmo? Ah, no Burger Shot. Aqui, foda. Aqui vai... A fuga rolando. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou tentar... Eu vou tentar sair de serviço e entrar em serviço aqui no Burger Shot. Eu queria comer minha tapioca também mesmo. Minha mãe trouxe uma tapioca pra mim. Ih, mano. Shaggy. Vocês vão me ouvir? Tá me ouvindo legal ou não? Eu não gosto. Não tá me ouvindo, né? Ih, mano. Não dá pra não. Tô conseguindo te ouvir, não. Eu testo mais mambo já. Atende o cara, cara. É, pode entrar. O senhor trabalha aqui? É, mané. Levadinho do local? Como é que é? Pra polícia aqui. É, é. Qual o nome do senhor? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, eu preciso sair e entrar em serviço. Eu preciso entrar e sair de serviço aqui rapidinho. Alô? Tá me ouvindo legal? Alô? Teste? Alô? Alô, alô. Tá me ouvindo? Caralho, pai. Ah, que raiva, minha vida. Que porra foi essa? Ah, cara. Eu não sei o que tá acontecendo no chat. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Hum. Hum. Não é porque o chat Paulinho tá ruim também. Disse o Pedro lá. Não é o Warp? Mas ontem eu tava com o Warp e não tava. Dá mais Mambo? Eu já dei. Porque eu já dei mais Mambo. Eu já troquei e voltei o microfone. Já desliguei e liguei o voice chat. Já entrei em serviço e saí de serviço. Aqui fodeu. Aqui não tá alugado. Hum. O PC estragou. S2000 é da hora, mas é muito caro no Brasil. O Zogor também. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Mano, eu tô achando... Ô GT, será que pode ter alguma coisa com eu ter deslogado ontem? Estando em serviço no bugger shot? Com o headset no bolso? Difícil, né? Acho difícil. Bugger shot crachando? Ah, tá fudendo a voz o bugger shot. Vamos ver. Vou tentar relogar. Ó, 0% de pack ajuda. Ah, mas nem entrei, né? Pinto na lama. Depois ele vai falar pinto no lixo, né? Vamos tentar relogar. Hum. Ó, um pack de loss, 1%. Não, mas 3% de pack de loss não faria. A não ser que o pack de loss esteja todo na voz. Todos os pacotes perdidos tenham sido voz. Oi, você tá me ouvindo? Oi. Oi. Oiê. Oi. Tá meio ruim. Tá me ouvindo? Tá mais ainda, moço. Ó, continua ruim. Agora eu vou te ouvir bem. Me ouvir bem? Mas... Mas às vezes parece que... Não, mas agora. Como é que tá agora, nesse momento? Você fala no microfone assim e fica pipocando? Sei. Tá bem assim a sua voz. Mas até agora? Continua? É, tá... Tá estranho, moço. É, a cidade tá com os ares esquisitos hoje. Eu tô achando que tá mesmo. É. Para de gaguejar, moço. Eu não tô entendendo. Alô? Moça. Oi. Oiê. Oi. Oiê. Aqui fodeu, foi tudo. Aqui fodeu. Aqui os input no jogo não tô indo. Pacto de loss foi pra 14. Não podia ter desconectado o warp. Moça! Oiê. Oi. 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 Não tá me ouvindo, né? Oi. 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 Ah, cara. Eu continuo. Não. Moço. Não. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Quem tá me respondendo? Alguém me respondeu. Um combo. Três combos de tudo. Pera de favor. Oh, cara. Moço. Não. Mano, não tem o que fazer. E agora? E agora? Não sei o que fazer, chat. É que o rapaz dele por trás tá com dificuldade. Vou montar pro senhor aqui. É novato, é? Não, não. Ele tá com a voz ruim mesmo. Oiê. Tá me ouvindo, amigo? É, tá bem... Eu tô tentando resolver esse problema de garganta que eu tô. Daí eu vou ficar por aqui um pouco falando com vocês pra ver se vocês me ouvem, tá? Ah, agora foi. Pera. Agora eu tô com a garganta. Foi, foi, tipo assim... Continua? Sim, bastante. Ah, mentira. Vocês tão me ouvindo? Filha da puta! Obrigado, gente. O negócio tá ruim, velho. Continua ruim ou não? Você continua, você continua me ouvindo meio estranho? Ah, não dá, não dá. Ah, cara. Moça? Parece que tem alguém dando pra teleco no teu gogó aí, tá ligado? Ah! Aqui, eu já tenho aqui, ó. Tô muito triste. Algum DJ? Não sou, não sou. Eu sou só o Pedro Mollis. Você apagou já, né? Não dá não, não dá não. Não dá a mugueta não. Tá, tá, acabei de apagar. Ah! E agora, chat? Vamos no hospital. Vamos resolver algumas coisas que a gente precisa. Espera aí. Tem uma área de tapioca. Hum, hum. O que eu mostro é bom. Hum. Vai dentro de tapioca. Esse mod gráfico tem o... É leite... Não, nenhum que o servidor não tenha. O que meu dente doeu tomando esse leite? Puta que me pariu. Deixa eu testar de novo, que o pé aqui do lado tá baixando. Entrou e invadiu aqui do nada. Que porra é essa? Não invadi não, eu só vou... Você tá me ouvindo, gente? Eu juro que eu vou... Ai, você tá me ouvindo? Eu sou funcionário aqui, cara. Eu não tô invadindo não. Eu sou funcionário aqui. Eu vim entrar e sair de serviço porque eu achei que pudesse ter problema com a minha avó... Minha voz. Porque quando eu trabalho aqui, eu faço uma voz um pouco mais grossa e tal. Tá estranho, moço. Ainda tá, né? Tipo, às vezes eu ouço você, mas às vezes meio que dão uma cortada. Não, eu entendi. Não, que ladrão, porra. Eu sou funcionário aqui. Só que eu sou funcionário, eu trabalho aqui à noite, sabe? Aí... Pai, mas tem que tomar um chá, pai. Ih, filho, chá. Ih, porra, nada resolve. De dia, você trabalha onde? De noite. Não, de dia? De dia, de noite. Não, pera. De dia, tráfico, essas coisas, crime. Ah, uma vida dupla. Normal. Normal, bem funcionário o Burger Shot mesmo. Pode ser mod gráfico. Só eu que não faço crime? Você é normal. Você é anormal mesmo, então, mano. O do Gunkster faz crime. O do Gunkster faz um crime. Isso mesmo. Ih, meu filho tá brincando, deixa eu ver. Filho, filho, filho. Onde você tá? Tá me ouvindo? Onde você tá? Burger Shot! Consegue arranjar uma carona pra mim, pra a delícia de carvalho? Sim, onde você tá? Eu preciso de uma carona pra mim, pra a delícia de carvalho. Onde? Se eu conseguir a carona, eu agradeço. Eu não tô... Eu não tô... Não tô entendendo o que você tá falando. Pode ser mod gráfico? Deve ser o recheio. Gente, mas qual é a influência? Não, não é possível. Não pode ser um negócio desse. Foi com cache? Não. Reloga sem warp, ele não conecta. Desloga e desativa o warp, mas aí não vai conectar no servidor. Deixa eu ver, eu vou vir aqui pro AP. Tu bugou na recepção do Burger Shot. Só tu vê... Só tu... Pera, só... Se tu vê, só lá funcionou. Então, vamos ver. Deixa eu estacionar o veículo aqui, peraí. O que é meu pai? Oi, pai. Ah, vocês não estão me ouvindo, né? Oi, gato. Opa. É genético o problema. Nossa, não entendemos nada do que esse cara tá falando. Puta, que pariu. O que é que esse cara tá falando? Vai ali. Tá bom. Vai lá. Eu vou te esperar aqui. Tudo bem. Vou comprar uma blusa pra mim do Burger Shot pra trabalhar lá direito. Será que você consegue comprar a blusa lá? Não consigo. Você tem que falar com o dono. Putz, ela não consegue cipar por causa do pad. Tá, ó. Eu vou tentar abrir o jogo sem o warp, mas eu acho que não vai nem conectar no servidor. Ou então, talvez tenha resolvido. Vamos ver. É a avó, é a Isa. Que é outra personagem da Isa. Que é a filha do Américo com a tia Chica. Vamos ver. Torce pra conectar, chat. Vai nem conectar. Vai lá. Meu dente doendo pra cacete. Não vai. Deixa eu ver de novo. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver, pera aí. Pro lado de junta, né? Junta tudo e joga fora. Não tem como desinstalar o reshade. Simples assim, né? Fudendo. Opa! Logo sem o warp. Ai. Logo sem o warp. 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 Torce. Torce, 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 torce. Eu acho que esse pack vai resolver, viu O que é Warp É uma VPN É basicamente uma VPN Um pouco mais simples, né Uma VPN bem mais simples do que outras VPNs Tipo, não tem nada a ver com o NordVPN, por exemplo O NordVPN você pode escolher o servidor O Warp não, ele só te redireciona pra algum outro servidor Ai meu dente doendo pra caceta Tá Não consigo pular Não consigo pular Não consigo pular Caralho, não dá pra pular Aí Chat, esse é o momento Esse é o momento Esse é o nosso momento Oh A delícia Opa Tá me ouvindo? Filho? Tô te ouvindo Ah, morra Caralho Prazer, fia Prazer, gato Tudo bom com a senhora? Eu tô bem Quero ir trabalhar Trabalha lá no Burger Shot com a gente Eu já trabalho lá, gato Ah, que bom Alô, teste Eu vou comprar uma blusa pra mim Boa Boa Vamos pescar, vamos pescar Vamos pescar Você quer pescar? Tá bom O campeonato é agora Tá bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, que Burger Shot, Adlícia Vem comigo Como é que é? Adlícia? Como é que é seu nome, fia? Filho, não tenho vara Pega uma pro seu pai Boa Como é que é o nome? Como é que é seu nome? Querida Adlícia de cavalo Adlícia, prazer, viu Adlícia Prazer, eu tenho que trocar de roupa Pra ir pescar Eu fiquei sabendo que você é parente minha Alguma coisa assim, né? Ó Adlícia, vai pescar com nós? Não Vamos, vamos Salve E aí, doidão Deixa eu te falar Oi Só te agradecer Que ontem você subiu minha meta Valeu, obrigado Tamo junto Salvei você pra cacete Portanto, você vai lançar logo 30 saquinho de meta Na mão do seu filhote 30 Ó, vamos fazer um 45 Porque eu peitei o Benny ontem É, estou aqui Pode fechar legal Pode fechar legal Não, não, não 30 é o máximo Tá bom 30 já salva já Ontem eu fiz o dinheiro Mas eu não tinha feito na minha vida Aí Foi quanto ontem? 20 mil Nunca tinha feito esse dinheiro Para, mano Tô te falando Tô te falando Sabe o quanto que eu fiz hoje? Comecei o dia com 105 mil Sabe o quanto que eu tenho? Chuta 55? Tá com 88 Eu comecei com 105 Zero Nós é funcionário do Burger Shot 185 então Não, 165 Tá bom, pô Tá bom, tá bom É que eu não vendi o dia todo Tá bom, tá bom É, tá bom Eu tô indo lá pescar Quer vir ou não? Pega seu carro Ah, meu filho Cara, é meu filho Sabe como é, né A minha Tem que fazer o que o filho quer Às vezes Eu não ensino essa porra desse moleque direito não Do jeito que eu te ensinei Você sabe que hora que é o evento da pesca? É agora É agora? Filho, pra que você falou, filho? Ele vai ser um concorrente, cara Isso daqui dois dias comer Não vai, pode não Pedro Moris Acho que eu vou ter que pegar o seio ao seu Pra ensinar tudo de novo Acho que vocês desaprendem Não Ah, eu... Vou fazer o que? Fala uma coisa pra fazer Nada Não tem É pescar Eu sou funcionário do Burger Shot agora Caralho, acabou Não, o dia acabou, é isso Acabou, não Acabou, isso aí acabou mesmo 8h43 da noite De uma quarta-feira Não, pode, pode Cadê o legista? Chama o médico legista aí Morreu, morreu Morreu, não Morreu, morreu Cuidado com o muro, tá? Falou Tchau Rapaziada, alguém quer ir pescar Alguém quer ir pescar Cadê meu filho? Filho, tu pegou Peguei, tem que correr pra paleta Correr que nem um doido Pega um carro aí, então Vamos de Glendale Nossa Não, eu tenho um anzol aqui Só tenho que comprar a vara da delícia Vamos embora Vamos lá, delícia Vamos embora, gente Eu vou passar Filho, você tem dinheiro na mão aí? Não 78 dólares Delícia Também não tenho 78, faz, será? Faz Faz, porra nenhuma Vamos embora assim, mano Olha a sonzeira Rapaziada, tô subindo lá pra paleta, viu? Pra chegar Tem cerca de 15 minutos pra gente chegar lá e começar a pescar Chegar lá, pegar o torneio Pegar a vara da delícia e pescar Nossa, meu, o dente tá dando muito É mesmo Não, eu queria pescar com essa roupa minha de grifo Não, delícia Não tem problema Às vezes Alô 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 Alô, eu fiquei A paleta ou pesca? Pesca, porra, vamos Ah, nossa O Rick falou que tem um carro que vou te levar lá pra paleta Tem um carro pra me levar? É, um bem rápido Qual? É um mais rápido que eu lembrei É um carrão Pega no meio do caminho Mas é que eu tô com o meu filho e com a Delícia, uma amiga dele De carvalho Ah, tá, não, então acho que não dá nada Só cabe duas pessoas nesse carro Eu sou filho do Américo Que carro que é? É, pois é Cara, é um carrão Parece um Dominator, sabe? Fala pra ele subir Você tá onde? Subindo pra pescar Tá, tá tendo torneio agora? Vai, tem 15 minutos Ah, tá É o tempo de eu subir também É isso É, tô pescando Fechou Beleza, eu apareço lá Valeu, tchau, tchau Vambora, filho Tchau Mostrou o top do Discord? Mostrei De que é? Que hora que começa, Mike? 9, Adelice Mas por que de carvalho? Da onde que surgiu esse subnome? Da minha mãe Que é a Chica? É De carvalho? É Bem que a gente voa a Delícia, né? A gente... A vaca A vaca A vaca, gato A vaca A vaca não é vaca Ou Delícia A Delícia Não, seu... Meu Deus, posso Quem faz a Delícia é a Isa Gente, eu fiz a minha unha no salão Tô podendo Deixa eu ver Vai poder pegar vários peixes Deixa eu ver a Delícia Olha que gato Nossa, ficou legal Nossa, meu pai Sabe onde que a Delícia trabalha? Burger Shot A de... E a roupa, Delícia? A Ismael me pagou pra sair com um cara nerd Ahn... Saiu? Saiu, mas tem 4 mil Não, só mandei a real pra ele Que você tava sendo paga Também Falei que ele tem que procurar alguém que gosta das coisas que ele gosta Boa, Delícia, é isso mesmo É, RPG, né? Aqui eu rodei Oi, Bia É, ele só falava sobre placa de vídeo Bia? Não te ouço, Bia Bia, não tô te ouvindo Tinha que dar um medo, mas acho que é a Bia agora, não é? Não, não sou eu não É, agora é a Bia Bia Não te ouço Ô, Bia Nossa, a gente pegou logo o caminho da terra Se colheu Nossa, vamos acabar correndo nessa trilha Bia Você tá me ouvindo? Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô É, que horas que começa o torneio? 9 horas Tem que correr 9? É Tá, eu vou subir daqui a pouquinho Eu só vou fazer um negócio Tá bom Beijo Tá bom, tchau Beijo Ela acha que aqui eu pedo mole no Tóquio, Adelice Tudo bem, então Ó, a gente tem que pegar ali na Adelice e depois ir na Ammonation ali do lado Pegar o serviço Tá bom É mesmo Nossa, chat Eu vou ter que passar Mano, mas tudo bem, porque ela falou que amanhã vai chegar uma paradinha pra mim Sai da frente Não dá, Adelice Não dá, Adelice Claro que dá, gato Começa as novas Tem um cara que tropeçou Não, mas tem que inventar Acorda Adelice, já dá tempo sim, meu filho é chato Ah, não Dá tempo, Mike Falta de 13 minutos Tem que pegar o trampo Vai chegar uma paradinha Que vai vir um dessensibilizante É, vou passar Mas eu acho que não é exatamente Dumei As As coisas, tá? As nove Ou será que é? Exatamente as nove Hum, gente, aqui é reclamando Dumei Dumei Delícia, vamos trocar agora tua roupa Vou colocar a roupa do lado Virei Aqui, desce aqui Que eu fudei Nossa, morremos, gato Meu Deus do céu Puta que pariu Cacete, duro É pra descer só De pé, manobra, toca Vamos Tem dinheiro na mão, pai? Vocês são doidos Nada Então fudeu Não, mas eu acho que lá tem caixa Na loja de pesca Olha a polícia Gente, meu pai tá vivo mesmo Não vi ele até hoje Meu pai tá Quer dizer É, é difícil a delícia É complicado Aqui fudeu, molecada Fudeu Vamos correndo Não, não, não Você tem coisa? Claro Pedro, posso te ajudar? Eu entendo de mecânico Claro, Delícia Fica à vontade Deixa eu ver o que aconteceu Com o seu carro Deixa eu ver aqui É pelo visto Que estragou, viu? Que gato Vai ter que trocar o óleo Eu tenho uma garrafa de água Que você colocar aí também É bom? Se precisar Eu mijo no radiador É, olha ali ó Bem ali Oh meu bem Deixa eu ver É aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui mesmo Filho, cuidado aí É aí mesmo Vambora, deixa eu ver se foi Enjou, filho? Vambora, porra Isso mesmo Bora, bora, bora Passou aí Em New York Concrete jungle Passou, pai Passou, passou Já entra Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 40, Delícia E a senhora? Nossa, tenho 30 Ah, tá na idade De Jesus Tudo na flor da pele A idade de Jesus, né? É um pedaço do mau caminho Eu sou um pedaço de mau caminho Quando ele tinha 30 O que passou? Parou, parou, parou Entramos Vamos aí Sem desembarcar O que você tá fazendo? Desembarcou Dando a volta Por aqui Ué Ó Ah, delícia Compra a vara aí Eu te dou o anzol ilegal Você vai fazer agora é um calmo Botou o ilegal pra mim também, filho? Eu tenho Vou escovar o dente com isso aqui Aqui, ó, pai É cento e poucos Já escovar o dente com isso aqui Sai no chão Obrigado, filho Cacete Aí no chão também é delícia Só Deus sabe Não sei Vambora? Tocamos? Vambora Usado escovar o dente Não, mas tem que esperar Nossa, que delícia essa vara Agora aqui, ó Tá doendo pra cacete Como sorvete? Ha ha 10 mil reais eu como Na verdade, vamos ver quanto tempo falta Não, falta 9 minutos ainda Não, não sabemos se falta só 9 minutos Tem que conferir ali Ah, tá Não sei o que tem o dente? Falta 9 minutos ainda E a gente vai lá na loja de roupa Eu tô fazendo clareamento Essa roupa aqui é especial pra encontros Você vai se encontrar com o rio agora O nerd? É, eu vi com o nerd ontem Tartaruga e jacaré Não, é ali no arco-íro Não desembarca? Arduino? Não, desembarca Arco-íro aqui, ó Viu na esquerda ali na frente Pergunta pra ver A esquerda vai até o final E vai virar uma muvuca Tem ninguém aqui Nossa, eu acho que não tem ninguém Viu quanto tempo falta? Status do torneio Entraram? Não, status Nossa, já tá rolando Ah, filho Você é muito burro, cara Quanto tempo que começou Meu filho é um imbecil, cara Não vai começar agora não Meu Deus do céu Já começou, pô Já começou 42 minutos pra acabar Já começou? Já Acaba em 42 minutos 42 minutos, Mike Não, mas tem um já em progresso Sim, tem um ativo O torneio vai acabar em 41 minutos Não que vai começar 41 minutos Posso entrar no carro aí, pô? Posso entrar no carro? Como assim, cara? Entra, entra, entra Claro que pode, pô Mete bala Bala não mete não Entra aí Cadê? Posso entrar no grupo de vocês aí? Não A gente não tem grupo, mano Isso que é foda Entra no meu grupo A delícia de carvalho Metra tudo junto, pô Não, mas vocês vão Pera, a gente vai participar desse torneio? Vai, vamos Não, então eu tenho que voltar ali Eu tenho que entrar ali Lente? Não, a gente não Ah, segura pro que eu tô falando Vamos, vamos Não, a gente não Tão querendo fazer clareamento Como é o processo, como funciona Doido Vocês tem anzol pra vender aí? Não tenho Entrei no ar a delícia Só aceitar a delícia Vou entrar a delícia Aceitei, Mike É dolorido pra cacete A delícia Pera aí, não sai daqui ainda não Já começa o seu emprego Que tem que ficar aqui ainda, não tem? Não, tem que ir Tem que ir Tem que ir Não tem que ficar aqui não Gente Eu acho que eu ia falar pra ela voltar aqui pra começar o emprego Tem que aceitar Tem que aceitar o emprego ali, eu acho Ah, é, sim Aceitar, mas não precisa ser, ó Não, mas daí ganha um dinheiro a mais, né? Vai Entrar no torneio Vai na volta Eu tinha que ter entrado no torneio, molecada? Tinha, né? Tinha Você não entrou no torneio? Eu só entrei Caramba Não, tem que entrar no torneio também Puta que pariu, voltando Aceitei Mas não estamos tão atrasados Quantos meses são? Três semanas só Viu, não precisa? Ah não, vai até o stand de pesca, é verdade Aí, cara burro Burro são vocês, cara Tô atrasado Calma, Mike, calma Ai, meu Deus do céu, cara Pronto, aqui eu entrei Já uns 4 milzinhos a mais, rapaz Aqui eu entrei É, tu já ganha 4 mil Nessa daqui a gente já ganhou 4 mil Ah, no mínimo No mínimo é 4 mil Se tiver com um baguizinho ali, né Você comeu um sandubinha ali, você ganha um dinheirinho Que sandubinha? É, comer um anel Nossa, filho Esqueci de pegar um lanche Nossa, gente Tô com sede Tá com muita fome? Uhum O rapaz aqui do nosso lado vai dar uma comida Quer que eu te dê uma comida? Nossa, que delícia Uhum Ai, na beira do lago Não, agora aqui que eu tô com fome, porra De beira do lago Atira nele, Mike Atira nele Acho que ele não entendeu não, porra Pera aí, ó Pega aí, ó Pega aí Eu vou te dar ainda Ó, o bagulho inteiro A caixinha, rapaz Me dá o refri Cara, tá vindo pra trás Vamos, tamo perdendo o campeonato Tava ameaçando, rapaz Ameaçou com a arma na cara Vou fazer o que? Já dei a caixa inteira, rapaz Tá louco Documentos do veículo Vai se fuder, porra Não, alguém roubou aí, ó Alguém roubou aí Eu botei a caixa de caixa de cadeira Não vai ter nada na caixa Tenho certeza, cara Toca, pai Vamos, pai Ai, tem um gizap Calma, eu tô com fome, seu filho da puta Não, pô Tinha tudo Eu botei a caixa cheinha aí, amor Até aqui eu tô comendo merda Do burger shot Burger shot é uma delícia Ó, ali na frente Em vez de dar o retorno pra direita Pega a esquerda, tá? No meio do matagal E se arrebenta Mike, você é muito esperto Nossa, eu preciso escovar o dente Com a pasta Será que tem muita gente no torneio? Será que ainda dá tempo? Ah, não importa Tipo, tem 40 minutos O que importa é a gente... Tipo, 4 mil Aqui nós já ganhou, tá ligado? Ah Pedro, você quer que eu te dirijo, cara? Você não tá bem Vai, vai Nossa 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 Rapaziada, morremos Molecada, aqui é off-road Ainda bem que eu não sou seu carro Pô, aí tem a árvore aí Calma aí, pô Aqui é só pra... Que a gente sobe aqui, ó Deus ilumine Nosso dia Ah, agora fodeu Não, aqui a gente... Aqui, ó Aí a gente pega a velocidade Pedro, você só tirou o carro, cara? E agora que já era Nada Nunca que já era Esse é o tal do Low Rider Eu acho que já era, hein? Nunca, nunca, nunca Caraca, mano Opa, opa Opa, eu confio, eu confio Peraí, deixa eu dar uma ajuda aqui Vou dar uma vicudada aqui, naturalmente Claramente, você é culpa... Não, você não fez isso Não, não Vamos pescar Não, calma que eu tenho um kit Depois a gente se vira Depois a gente vem isso aí Não, você vai arrumar o motor? Claro, porra Deixa o carro aí Na volta a gente pega Meu carro, filho Tá me tirando? Na volta a gente pega Meu Deus, tá dando muito Quem ia me pegar o carro aqui? Nem tem Nem se o cara quiser muito Ele consegue É verdade, mas É mesmo Depois a gente pega Vambora, vambora pescar A empresa de L98 Calma, cara Vai lá pescar então, fila da puta Eu vou tirar meu carro Não, não Não vou te abandonar Não é tão simples de pular o carro aqui, chefe Vai dar uma piscada? Vai ter que chamar alguém Vai ter que chamar o Giga Vai ter que chamarugi Vou tirar uma piscada O que é isso? O que é isso? Tá, tchau Mano, vocês estão entendendo que eu vou aparecer lá na pesca com meu carro? Mano, cadê a marcação? Qual parte que... Essa rodovia aqui? Não... Qual que era? A de baixo? Tá, tchau Não pode baixo Hum... Tchau Tchau Nem fudendo, tá? Nem fudendo Já pesca então, pai Pai, eu recomendo Você deixar um bolso livre aí Um bolso seu rápido Pra jogar o peixe fora Oi, Bea Bea Não te ouço? Eu tenho raiva de dentista Por quê? Oi Oi Gente, alguém tem uma vara diferenciada aí pra vender ou alguma isca? Temos nada Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô raiva de dentista seu cu, dentista é top Eu não gosto de dentista também muito não Eu não gosto de dentista também muito não É também, peguei agora Não posso O que que deu no seu bagulho? Deu... Deu de sempre, né? Reloginho Nossa, o que que é o número do RD? Você pegou aí? Entrando peixe? Peguei... Sei nem quem é Tô comendo do rosto Eu vendo... Eu vendo... Ai, como é bom uma pesca E essas dedurinhas... Caralho, o cara trouxe até cadeirinha Deu... Eu sou preparado Tá certo, pô Aí, ó Esses reloginho depois você tem que saber onde que vende Ah, tô ligado já Vou vender umas pães de euro Tá aqui, eu tenho que ligar durante 5 minutos Calma, e ele falou que tá pra relógio Lógico Vai tentar passar a perna em vocês, tá? Lógico, velho Ah, certeza Conseguiu? Vale a pena comer o bocado Pegou nada aí não, pai? Vale Aquele... O Dawa... O que mata a sua fome do... Tá ligado? É... Eu como sempre um sushizinho É... Eu como sempre um sushizinho Pode passar Mas ele gosta, ele gosta É bom que se você cair, tipo, pegar algum dos primeiros lugares do torneio, você ganha em dobro Na hora Comeu um chistudo aqui Aqui também dá um dinheiro em dobro Tataruga, jaca e acaré Entendem? Seu pai dormiu, hein, pai Dormiu, dormiu na pesca Não dá pena juntar nada, né? Desse aqui Esses olhos aqui Saca, meu pai Não, pode jogar tudo fora Pedro, mole? Não quer Gato, acorda É, não vale muito não, você tem que ter muita pra vender E a... E a delícia de salto, né? Pô, você não consegue comprar um tênis? Eu não quero andar de tênis, eu gosto de salto Eu ando de salto desde os oito Entendi Mas você consegue comprar outro salto ou só esse? Tenho vários em casa Caralho, peguei uma tartaruga de novo Joguei essa merda fora Gosto de bota também Bota em você machuca Cê quer apanhar aqui ou lá na rua, filha da puta Toma Em lugar nenhum não Resolvido Opa, epa Opa, quem nunca, né? Chat, olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Eu passei É a pesca hardcore Eu passei a pasta no dente Perdi um peixe grande, cara E eu coloquei o aparelho Ó Gosta Eu sou muito inteligente, né? Na moral Tamo junto Que aí a pasta não sai Tamo junto A gente já pegou baú? Eu já peguei um Quem falou isso? Quem falou isso? Eu já peguei um O mano ali do canto Caralho, a voz igualzinha a minha Tá maluco Mano Ô mano, do amarelo, cola aqui Opa Não? Ainda não Tem alguma coisa aí Não, chat Tô falando Tô falando Tem nada a ver, pai Nada a ver, nada a ver O pai tá chapado Todo sujeito está louco nas drogas Passei pasta É, pasta E aí eu coloquei o O aparelho Tartaruga, jacarinha Mordeu, mordeu Mordeu Entendeu? Vou arrumar a perca Entenderam, chat? Eu tenho que passar a pasta no dente Como se fosse pomada Só que se eu fechar a boca A pasta vai ser engolida O que que eu passei? O que que eu fiz? Nossa! Não tava com a... Puta que pariu O que que eu fiz? Eu passei a pasta E coloquei o aparelho O que? O que? Essas varas vermelhas Teu filho me deu Boa Eu sou pescador Olha o que que custa uma dessas R$10 mil, eu acho Que isso? R$10 mil Mano, hoje tá foda, chat Tá sendo roubado Foi roubado, viu? Fala isso pra Bea Não, não É 4 Não, pior que a dentista Tinha varado pra fazer isso mesmo Pior que a babaca No chão Tem que comprar isso que é vara? Não sei, vocês usam isco ou só vara? Essa daqui é a vara profissional Esse é profissional mesmo É só o anzol que tem que comprar? Você compra o anzol daí ela fica vermelha ou não? É, como é que o anzol vai mudar a cor da vara? É, tu tem que pintar a vara né cara Eu hein É só riscar a tinta É só riscar a tinta Mas o anzol não tem tinta Você risca, você pega o anzol e risca a vara, viu? Entendeu? Daí a vara as vezes é vermelha por baixo da tinta preta Ah, é tipo raspadinha, filho Exato, pô, exato Ah, saquei Não, essa daqui é a vara profissional do Best Fishing Porto Então você compra a vara vermelha e compra o anzol? Não É É ou não é, pô? É Entendeu Tem bebida aí? Água Não Aí ó, só matei um monte aqui no chão É mesmo, bicho burro É o filho né Caraca Puxou o pai, será? Nunca O que, filho? Certeza que mata, vai lá, fica lá de baixo Não, claro que não Ah, cara Mãe Oi, Bé Esse cara é meio cuzão, pai Eu vou arrebentar esse maluco Não pode arrebentar ele na porrada, porra Esse cara é meio cuzão, pai Esse cara é meio cuzão, pai Essa joia não vale nada? Abre já Precisava vender Já tá no chão Deixa eu ver o... Só tô pegando o peixe O que você fez lá com a água da caixa que eu te dei de comida? Esse cara é meio cuzão, pai Nossa, tô ficando ruim, sabia dos ouvidos? Ah não, como assim? O que que tu fez com a água da caixa lá que eu te dei? O que que tu tá falando, cara? Ah? Ah, eu dei caixa de comida pra ele, pô Ah, filho, talvez eu tenha água pra você Tô ouvindo nada Eu peguei água Parei de ouvir tudo Parei de ouvir as coisas Parei de ouvir de novo Como assim? Os tipos de peixe ocupam o slot Ó o celular Salve Ai, cara, que susto, porra E aí, como é que tá a pesca aí? Só com a mão na vara? Só com a mão na vara, né? Daquele jeito Caraca, essa outra aqui do punazinho vermelho é pescão atrás do outro, pô Você vai querer a parada mesmo? Eu vou pra caralho, como é que não vou querer? Não, demorou Porque... Eu não sei até que hora eu vou Porque eu tô... Tu pesca tão rápido assim? Ah, mano, o cocaína tá me acordando às 5 horas da manhã Eu não tô conseguindo montar tudo isso aí Caga fedidão, né? Opa Bosta, mano O problema é que ele literalmente sobe na minha cabeça Joga fora É ronronar isso, coitado Deixa ele Não sei o que que significa não, mano Mas que ele faz o dia e a noite toda na minha orelha Ele tá falando telefone É bonitinho, o gato faz isso Não, gente, tô falando com vocês não, tô com o meu pai E começa a morder minha orelha, tá ligado? Mas sabe o que que faz com tartaruga e jacaré? Ele é morto Diz a Peach Diz a Peach Tá feliz de me ver dormindo? Por quê, pô? É, eventualmente ele vai regular o sono dele Cês tão metendo louco aí Ó, mas tá na hora já que se cora Quando for daí da noite tu bota o gato pra fumar maconha de gato, catnip E aí vai dando sono Entendeu? Claro que não, né, porra Quer dizer, não sei que catnip dá sono Pô, cadê o bau que não vem, pô? É maconha de gato, pô Tá indo tudo pra eles ali Pergunta pra ele Muita gente no mesmo lugar aqui, pô Que ridículo ali Ai, isso O meu filho saiu de pé de todo mundo Aí eu fui atrás do que aconteceu Ele virou e falou Oh, insuportável esses caras Por que os caras tão falando bota? Ixi, deixa agitado aí, fodeu Não, então Tá maluco Só tão apitando mesmo, aparentemente É, enfim O que a gente tá falando aí? É... Cocavel O que que eu faço, mano? Porque o Coca tá... Eu vou começar a fazer diário do Cocavel Ele tem um gato Ele tem um gato Cocaína o gato dele Taga fedido e fica ronronando na cabeça dele E assiste tiktok deitado E assiste tiktok deitado Tipo o Lulo Santos Eu tô... Não, presta atenção Eu deito de bruxo E sobe no meu ombro Pra ficar vendo os tiktok que eu tô assistindo O cara tem o maior curioso, velho Aí, pô, o gato quer assistir tiktok Aí fica lá no piu e tiktak No avião fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Aí passando Bagulho de piu piu lá do Cuphead O bagulho é doido, velho Piu piu do Cuphead Ah, você nunca viu esse tiktok não? Não Esqueci o nome da moça Vamos começar Como é que chama a moeda camisinha de chocolate? É, Bruna, Paula, Fernanda, Cayuri, Casuri, sei lá, um três Tá, enfim Depois nós... Piu e tiktak, boa demais Tchau, beijo Tchau, beijo Cara louco, mano Fernanda Cayuri Filho, não tá me ouvindo? Tô muito mal, muito ruim Por quê? O que tá acontecendo? Tô com salsicha Pão com salsicha Linguiça Pão com salsicha Pô de salsicha Pô de salsicha, cara Nossa, eu já achei três baús Já pegou algum baú aí? Dois Piu e tiktak Vai sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vai dar uma grana, tá? Eu tô com setenta e nove Rolex Quantos? Setenta e nove Cada um você vende por cinquenta e cinco Tá quatro mil Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Piu e tiktak Opa, mais um Roubalo, joga fora, roubalo Joga tudo fora Os peixes você joga tudo fora, todos Eu tô pescando pra quê? Vai jogando É pesca esportiva Que nem o João Pra pegar baú Vai embora, fio Vai jogando fora enquanto você tá com a vara na mão Vai jogando fora enquanto você tá com a vara Então qual que é o bagulho? Por isso que eu falei pra você ficar com o bolso vazio Que aí você pega e já... Tá ligado? Entendi, vai, fio É a pesca ao contrário, cara Pesca ao contrário essa porra Olha Olha Ele jogando todos os peixes Ué Você não falou pra jogar, cara? Nossa, eu tô soltando Me põe, cara Ai, olha a merda Eu tô pegando isso aí, peixe Eu tô pegando um Eu tô pegando um Eu cheguei faz muito tempo, véi É o meu terceiro baú Bão de baú, você pegou? Eu zero Nossa, eu tô com muita coisa Eu tô pegando baú 130 Rolex Não fica abrindo seus baús não, Pedro Vai pesando um monte de coisa Aí me fudeu, viu? É, não pesa não Não pega não, porque cada um pesa um quilo 7.150 Ai Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tchau Tchau Tá espantando os peixes Não, mas nem que é peixe É que é baú Ai, mano Aqui o peixe, ó Toma Nossa, na moral, dentista é filha da puta Todos eles Pô, mas é bom pegar peixe também Porque no campeonato você ganha ponto, tá? Ganha dinheiro Quem fica imprimido Ah, cara Eu acabei de jogar todos os meus peixes fora Não, não, não Você pode jogar fora, só que você tem que pegar Ah, tá Porque eles causam dor à sociedade Às vezes você é muito fraco Eu sou mesmo Nem tava falando de mim, né Olha aí Carapuça serviu Duncan Vem pescar com a gente Ele deve estar com o mesmo problema que eu Dante Ah, véi Vai tomar no cu Dante Eu não tô te ouvindo, Dante Vai você Eu ouvi você suspirando apenas Bianca Eu Dante Vai tomar no cu Vai você tomar no cu Dante Dante Não te ouço Tu ouço, tu ouço, tu ouço, tu ouço, tu ouço, tu ouço Morte Ouvi em alto, bom tom Ouço em alto e bom tom Ouviu Tá picotado, né Picotado, tá picotado Picotado, tá picotado Ô gente, pra eu te perguntar uma coisa, Dante. Você por acaso não tem um... Dante? Você jogou na minha cara, fila da puta. Hã? Não gostei de pescar, muito chato. Por que, Doritza? Vai dar um dinheiro, vai dar um dinheiro. Tô começando a feder a peixe. Só sinto cheiro de perfume nesse seu cambote. Nossa, tá doendo meu deno demais aí. Os Marabuzos ganharam 7 do Kamikaze, eu vi. Não. Meu Parmy não renova nunca, às vezes demora... Se bem que você é um pedaço de Marabuzo. Nossa, se eu não tava olhando pra tela. Eu sei, mas não. Tudo bem. Boa. Eu esqueci o que eu tava falando, mano. É o pai pega, tá? Se deixa brincar. Pega o quê? Mas seu pai não fez, meu estilo muito velho. Ah, delícia de carvalho. Ah, delícia, filha da puta. Muito velho? É isso mesmo. Ontem a Terezinha me falou a mesma coisa lá no Burger Shot, filho. Arrebentei a Terezinha também. Arrebentei tanta gente. Meteu com ela, filho? Quê? Meteu com a Terezinha? Nossa, Mike. Aí sim. Arrebentei, arrebentei na porrada. Não teve um que passou. Olha, peguei uma... Fudeu a gente! Cadê? Chegou a polícia, tá? Chegou? Cadê, cadê, cadê? Um vez fudeu, tá pai? Não, nunca. Aqui é foda. Nossa vara é ilegal, mano. Como é que o policial vai saber? A gente vai correr. A gente vai ter que 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 correr. Qualquer coisa a gente pula na água e sai com a correnteza. Vai, vai. Se a gente quebrar a polícia, foda-se. É, é um risco. Ó, quem quatro aqui tão armado? Eu não tô armado não. Eu tô com a tua arma, Bia. Que agora é minha. É. Ai, meu Deus. Vazaram, vazaram. Vazaram, vazaram. Mas às vezes eles vão pro outro lado. A azar é deles, se eles sonham pro outro lado... Pesão de novo da Bell? É, mas acho que é só pra zoar. Eu tô pescando no raso, né? Mas aqui que tá bom. Já veio quatro mausadas. Que dia frio, hein, mano, pra fazer as coisas. Vai tomar no cu. Olha a cor da minha vara. Aí sim. Calma aí. Caralho. Acabei de comprar ali. Cuidado aqui é legal, hein. Olha a cor da minha vara. Olha a cor da minha vara. Caralho. 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 Pesca armada? Yes. Pesca armada. Deixa eu ir ali porque tem muita gente aqui que tá me dando gastura. Hum... Ele tá com problema na... Ô filho, mas eu tô te ouvindo legal agora. É que meu filho tem problema de falar perto das pessoas. velho, não é possível. Vai tomar no cu desgraça. Esse cara voltou aqui e o Mike foi embora. Caralho. Calma. O que foi? O Mike voltou aqui e o cara foi embora. O Mike foi embora. Filho, que isso, filho? Por isso que eu não vim pescar. Olha. Nada. Olha o que eu vou agora. Tem lojinha no No Pixel. Tem mesmo? É agora, tô sentindo. Olha o Blue Jill. Filho. Fugindo desse cara. Fugindo desse cara. O foda é que eu nem fugiria do cara, mas todo mundo foge dele e nem eu tenho que fugir junto. A delícia tá lá, ué. A delícia tá lá. A delícia tá lá. Se tá fazendo do jeito que eu falei, o peixe ele vem no bolso disponível? Vem, vem e eu já jogo fora. E aí você já joga essa. O bolso tá furado, o bolso que o peixe vem. Já puxa a vara e já joga. Tadinho, o cara tá sozinho e ele ficou sozinho de novo. Caralho, eu odeio essa vida, mano. Fala aqui, mano. Não quer ver e não vem, né? Olha o esturjão, usada. Já pegou quantos baús aí, meu peixe? Um só. Só um? E quatro. Caralho. Ele voltou lá. Já pegou quantos baús aí, meu peixe? Não, eu tenho umas joias aqui da sorte. Ah. Ah, seu filho é da puta. Quanto pagou, filho? Eu vou... Ó, eu tenho duas. Uma delas o Nicolas pagou. É que o Nicolas ele comprou três, né? Como ele me deu. Foi setenta e cinco mil as três... Não, as quatro. Ah, tá. Ah, não. Barato até então. Não é tão caro. Quanto mais você tiver no bolso, mais dá sorte? Sem. Não, não, não. Tem que colocar no dedo certo. É, tem que colocar no lugar certo. Tipo assim, no... No bolsinho de trás. Tá ligado aquele bolsinho de moeda? Ah, do diamante aí. Da calça jeans? É ali. Ah, não faço ideia, mas... Meu Deus. Tá ligado que essa calça jeans tem um bolsinho pra levar diamante, essas coisas, cara? Olha direito aí no seu bolso. Duncan, te ouço. Se não tem um lugarzinho pra diamante. Olha, você tá me ouvindo normal ou eu tô falando... Deixa eu ver. Fala uma frase legal. Uma frase legal pro meu amigo... Às vezes dá uma cortadinha. Deixa eu te perguntar um negócio. Você por acaso não tá... Nas nuvens? Na cloud? Não sei o que você tá querendo me dizer com isso. Não? Hum... É porque eu tava com um problema. Tipo assim... Ô Dante. Sabe o que você pode tentar fazer depois? Ah... Tu pode tentar... Puta, puxei a pt sem querer. Não era isso que eu queria. Tu pode tentar... É... Tu pode tentar... Ver se não tem nenhuma velhinha pronta pra negar um serviço seu, entendeu? Mas eu tenho que tá com uma velhinha pronta pra negar o serviço? Não, não, não. Eu tava e tava com problema e eu... Eu... Demiti a velhinha pronta pra negar e resolveu. Aí que entra. Aí que entra. Porque eu nunca tive uma velhinha pronta pra negar o serviço. Nunca. Daí fudeu. Entendeu? É aí é um problema mesmo. Eu acho que eu vou dar um tempo e vou esperar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Não... Hum... É... É um problema. Eu também não sei. Ó... Agora eu tô te ouvindo... Altamente. É não. Você dá... 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 Entraída na voia às vezes. Todo mundo que tá perto de você tá ativando sem perda. As pessoas tão tudo bem. Tá, tá, tá. Todo mundo aqui que tá perto tá bem. Talvez tenha caviar. Mais ou menos. Mais ou menos. Como assim? Eu? Não sei. Eu, Mike. Ah não, o Mike... Hum... Desligou. Esse esturgão aqui vale alguma coisa? Vale, vale jogar fora. É... Não é nem com G. Como é que o cara... Esturjão... Esturjão... Cala a boca. Fala que talvez tenha caviar. Se tiver caviar não vale não? Caviar é caro. Tudo. Fala assim ó... Talvez tenha caviar, pô. Nossa, ô... Quem fala, cara? Tu tá falando com quem? Tá falando sozinho? Eu tenho um livro sobre peixe, pô. Ah... Ô pai. Oi. Nossa, perdi um peixe grande. No meu livro aqui fala que talvez tenha caviar esses peixes. Será que vale alguma coisa? Se tiver. Vale, vale. Guarda eles. Guarda todos. Vai chamar no cu. Tá me tirando, velho. Eu falo pra você soltar. Você discute, então guarda. Ué. O outro aí falou que... O seu pai aí falou que o caviar é caro. Caviar é caro, pô. Meu pai sabe não o quê? Não sabe de nada. O caviar é caro. Sabe como é que eu sei? É caro. O episódio de Brilhante Vitória que o Robin fica comendo caviar pra cacete lá. Daí a Tori tem que cantar depois. Sabe como é que eu sei? Carioca no mundo comendo caviar no avião. É, porra. Isso! Toma. Caviar é caro pra cacete. Ova de peixe em geral é caro, né? Espasmo. Mas joga esse peixe fora, cara. Joguei, joguei. Eu tô com um... Um dos amuletos aqui da sorte, meu pai. Hum. Ele também me protege um pouquinho, sabia? Filha da puta. Por isso que eu tomei papo pra você ontem. É, porque eu sinto que eu tô de colete o tempo todo. Filha da puta. Ele fica recarregando ao longo do tempo. Ele fica recarregando ao longo do tempo. Ele fica recarregando ao longo do tempo. Essa aqui foi... Foi 25, eu acho. Vai comprar uma dessa hoje. Mas é devagar, é bem devagar, é bem devagar que recarrega assim. Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Vai recarregando com o tempo. Eu sei qual é, eu sei qual é. Chat, eu vou comprar umas relíquias hoje. Só que tem como ser melhor, tá ligado? É que essa daqui ele fez lá na hora. Isso daí ele não tem disponível tudo, tá ligado? Ah, é mesmo? Eu vou ligar pro moço. É, ele vai fazendo até cair. Até cair o quê? Pô, não vem. Até conseguir. Oi? Não vem mais baú não, doido. Eu vou ligar, eu vou ligar. Mas é infinito. Parece essa sorte móvel aí. Não. Não é infinito não, não é infinito não. Se eu fosse lidar com números, eu sinto que minha sorte tá vinte. E minha proteção tá dez. Tomar no cu, porra. Tá jogando jogo? Eu hein, eu hein, moleque louco. Não, se fosse vinte, se fosse números, entendeu? Ah, o senhor já meteu uma dessa uma vez, o filho. O senhor meteu assim. Caralho, o cara spawnou se fosse um joguinho. Ele faz aqui que os blocos são aleatóneos. Vai jogar no cassino. Não, acaba a cada quatro dias. Eu fui outro, pô. Tirei uma grana. Pô, aí sim, rapaz. Mas ainda assim é sorte ou azar, né? Você tá com quatro? Não, você tá com três, você falou? É, tem que fazer a manutenção. Vinte. Cadê a Bea e a Bia? Oi pai, fala. Cadê a Bea e a Bia? Não entendi o que você falou. Minha cabeça bugou do nada. O que você tá falando, cara? O que, pai? Cadê a Bea e a Bia? Não sei também. Filho, tu tem que fazer a manutenção dessa relíquia, não? Quê? Tem que fazer a manutenção dessa relíquia? Tem com o tempo, mas é tipo a cada uma semana. Ah é? Uma semana? É quanto custa a manutenção. Quatro mil. Eu errei, tá? Pô, tá doido, rapaz. Não tem nem isso na conta. Então vai trabalhar. Eu tô fazendo isso. E agora? O que é mais que eu tenho que fazer pra pegar dinheiro? Esturjão. Esturjão. Eu ouvi a voz da Bea no lugar. Eu também, eu também. Bia! Bia? Bia! 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 Ô, Bia! Bia! Será que eu tô bêbado? Eu também ouvi a voz da Bea, eu juro. Bia! 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 O cara não seguindo, né? Ah, ô bosta! Ali, achei, achei, achei! Vem cá! Tá ali na frente! Eu peguei o quinto seguido. Olha! Olha! Socorro! 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 O que houve? O rapaz fica seguindo o Mike, fica querendo ir do lado dele o tempo inteiro. Aí o Mike vai embora, aí o cara vai pro lado. É! Filho! Você percebeu que tu ia pro lado? O rapaz corria e ia do teu lado. Ah, mano! Ficado, né cara? O cara não sai do meu pé! Tadinho, o rapaz é bonzinho, só que ele fica... É, mas ele é meio folgadão, né? É gente boa, mas é meio folgado demais. Já falei pra dar um tiro nele. Vou dar um tiro pra cima então. Foda-se, vamos? Não, agora não. O cara que conheceu é paixão ou então? Ai, cara. Que dor no dente, mano. Puta que pariu. Que horas será que acabou de turnir? Ai gente, eu odeio pescar. Por que eu vim pra cá? Eu adoro. Eu adoro pescar. Ah, é ok. Eu ganhei dois baús e ganhei um rolinho de nota só. Só? Eu tô com quatro baús, eu vou abrir ainda depois. Uhum. Mano, e o cara... Foi muito engraçado, porque a gente tava nós dentro do carro. Aí o cara falou, posso entrar no carro? Eu falei, como assim, cara? E aí o Mike falou, pode ir lá. Então tá bom, cara. Não, eu não falei que pode ir, não sei o que falou. Não, eu falei que não. Aí tu falou, pode. Você falou, manda bala. Não, depois de tu falar, entra. Mas não era, era pra nós entrar. Não era pra ele entrar. Ah, eu achei que era pra ele entrar. Não, não era. Ah, cara. Ele veio pra convincular nossos apartamentos. Ah, é mesmo, é mesmo. Perguntou que hora que era. Que hora que é a pesca? Aí eu falei, agora. Ele, posso ir com vocês? É mesmo? Não, pode. Aí eu falei, não, tamo em quatro já. Aí ele, ah, mas vocês só tamo em três. Aaaaah. Você tava no telefone. Aaaaah. Tava no telefone, eu falei, não, é que meu pai, ele vai chamar a pessoa que tá no telefone com ele. Eu não acredito nisso. Ai, cara. Ai, mano, meu Deus tá dando muito. A peça da BMI grande, né? Aaaaai. Escapou. É verdade, o Michael veio nesse caramba. Foda, né? Se você concentra dentro das coisas, é foda. É, foda. Quando eu vi isso, que perdeste. Precisava colocar um jeito de... Eu consegui olhar pro chat e o jogo ficar de... Nossa! Será que eu consigo fazer isso? O rapaz não vai vir aqui não, né? Ah, não. Ele tá lá incomodando outras pessoas. Tirar a opacidade da live e colocar em cima do chat. Toda vez que eu olho pro chat, eu consigo ver a live de fundinho. Que hora que acaba o torneio? Putz, faltava 40 minutos aquela hora, deve faltar uns 20. Não, não. Já passou bastante. Pelo BS? Acho que acabou por agora, tá? Aquela hora não era nem 9? Aquela hora não era nem 9? Não. Quando eu fui... Quando eu fui lá entrar no torneio, era 9 horas e faltava 35 minutos pro torneio acabar. Então faltava 5 minutos só. Ah, então tá fora. Tá trabalhando bugger shot hoje? Óbvio. Passa rápido o tempo, né? Tem que tirar a opacidade do background do chat. Depende se a live estiver por cima do chat e a live pode estar com pouca opacidade. Bé? Bé? Depende quem tá por cima do quê? Não quer falar, né? Um lugar desse pra pescar e traficar se ninguém quer... Tô. Dá uma pescada. Não, não peguei baú. Nenhum. Onde é que ele foi, cara? Onde é que ele foi, cara? Onde é que ele foi? É... Como funciona a pesca? Ah... Parece um botão pra você apertar, você aperta. Meio que só. Teste, teste. Polis, vê se agora foi. Oi? Teste, 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 teste. Vê se tá tudo... Polis. Hum... Nem uma cortadinha de antes. Ah... Mas não é nada muita coisa, tá? Você comeu pão com linguiça hoje ou não? Ah, eu... Isso. Nossa, é impossível te entender nesse último segundo aí que você falou. Eu comi seis. Hum... Você comeu quanto? Eu comi três só. Hum... Não tava com tanta fome na hora. Alguma coisa envolvida com... É... Eu tô achando que tem a ver com o pão com o que você comeu, mas aqui... Deve ter dado uma dor de garganta, não sei. Ah, perfeito então. Obrigado. Beijo. Consegui constatar a voz? Conse... Porra, vambora. Ó, mano. Óleo de peixe e perca amarela. Vai se foder. Consegui constatar a voz, consegui. Mas o meu foi só desativar a VPN que resolveu. O que você tá achando do RP? Precisa mudar o estilo ou algo do tipo? Mas às vezes eu posso. Mano, ontem eu falei bastante sobre isso, tá? Falei bastante ontem sobre isso. Mas não sei. Vamos ver como vai tá hoje. Esse pão com dinheiro, isso é peca de loss. Perda de pacote. Nossa, mas eu não peguei nenhum baú nessa bosta. Peguei trezinho. Tô com 150 relógios pra vender. BG da língua. Da linguiça seria... Ah, o bagulho da linguiça seria... Package loss. Nossa, calma aí. É... É uma forma da gente falar no RP, tá ligado? É aquele PL ali, ó. Eu tô com 4% de Package loss. Ou seja... 4% dos pacotes enviados até o meu cliente foram perdidos. Então... Fudeu. Tô pesadão. O que é? Ahn... Gente, tem alguém que não tá liberando os peixes. Ele tá jogando os peixes no chão. É mesmo. Voltei para a alegria. Salve. Quero que você morra. Que paralho, eu vou morrer. Boa, Adelice. Você quase chamou ela de velhinha, né? Linda. Chamei, chamei. Quase, quase. É que eu conheço uma Vanessa que é muito parecida com a Vanessa. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu não sei você. Ai, cara. Meu dente. Por que meu dente tá doendo tanto? Eu não precisava doer tanto assim, cara. Que raiva. Nossa, se fosse a noite... Eu conseguia dormir. Ô, Bittencourt. Caralho. Obrigado pelos 5. B10 corte, né? Obrigado pelos 5 sub-gifts. Tamo junto. Alacuba. Obrigado pelos dois. Ah, revoar, Bia. Obrigado por mais um meizinho. Cadê o cara? Foi embora? Sei lá. O cara... Vem aqui. Ah, 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 ah. Ai, cara. Nossa, queria... Trabalhar no Burger Shot. Ai, mano. Eu queria que a... Dormorfina. Queimar o Burger Shot, né? Queimar? Queimar? Deixa eu tirar o... Mais um baúzada pra mão do pai. Eu perdi um baúzada agora há pouco. Bi, eu tô brava. Por que não vem baú? Ela não pegou nenhum. Ai, cara. Oi. Ô, Bi, eu vou pescar aí do seu lado, viu? Pra... Pra... Pra dar um... Ela vai embora. Ai, cara. Ô, de perca amarela, cara. E tomando o cu do sapo desse peixe. Volta pro... Pro... Ambiente, viu? Ai, cara. Será que ela não entrou no torneio? Ela tá no torneio? Tá, né? Não... Oi? Ou não, pode vir fora. Inclusive, alguém não... Tô sim, tô sim. Vou dar uma opinião que pode dar. Mas podiam resenhar do Gueto. Ontem vocês ficaram um tempão nos barras. Podiam estar no negociado. Ah, mas... Alô? É foda, eu concordo com você. Oi, filho, oi, filho. Dois mil. Na sua mão agora. Oi, filho. Eu dei um anzol de graça pra você ver como é o parceiro. Deu mesmo. Acabou o torneio, né? Acabou mesmo? Acabou? Acabou. O cara põe primeiro lá, tirou oito mil. Fia da puta. Vambora, filho. Vambora. Pera aí, deixa eu só pegar um baú aqui. Tá bom. Gente, vocês me dão carona, que eu venho aqui de carona. Teve um cara muito papaca comigo em um tweet que você fez. Tem que saber se tem algo que a gente pode fazer. Descobri quem é o cara e bane isso, ó. Então eu fiz isso. Dá pra descobrir qual é o cara e bane ele. Obrigado, Rui, Sviper. Será que rola? Opa. Me empresta. Caiu, eu te pago. Acabou o torneio. Ou. Onde é que fica o local de pesca aqui nessa porra? Tô com a Pitch aqui caçando essa merda. Não, mas você tem que entrar no torneio? É aqui no... Não, não, não. É aqui em Zancudo, basicamente. Em cima de Zancudo. É ou no rio em cima de Zancudo. Pinga pra mim no 380. É que a gente tá indo embora agora. Ele rouba meu lugar. Não deixa quieto. Mas é no rio em cima de Zancudo, exatamente. Certinho. Não, é que eu tô nele, tá ligado? Eu só não sei aonde que é aqui no rio. Não, tu vai ver a galera. Tem um monte de gente. Porra, já vi, já vi. Não, o carro tá cheio. Nossa, é mesmo. É que eu tô aqui do lado, tá ligado? Eu não sei onde é que é. Mano, você tá na estrada do rio em cima de Zancudo? Tô, mas eu acho que eu tô do outro lado da estrada, tá ligado? Do outro lado do rio. Ah, mas só tem uma estrada que beira o rio. Não, tem duas, tem duas. Não, a de cima não beira o rio, não. Esse cara não bebeu meu anzol, de cabelo rosa. A de cima não beira o rio, não. É a estrada de cima? É a estrada de cima? É a cast de trail. Não, um tiro no pé daquele cara. Cast de trail. Então... Ah, tá. Derrubou teu anzol? Ué, vamos mandar devolver, pô. Ele derrubou meu anzol. Eu fui... Eu não tenho nenhuma. Eu tenho. Não, calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Peraí, peraí, peraí. Beijo. Vamo lá, atrás do cara. Ô, seu porra, tu roubou o anzol, caralho. É, não. Achei. 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 Ai, tem um caralho que eu já sei que esse porra fez. Não tem raga, moço. Cadê a... Cadê a... Hum... Meu Deus, esse que é o problema. Peraí, entra na mala, entra na mala. É, tem uma mala. É... 618. Ai, tá sem VIP. Tá sem nada. Ai, que trouxa. Tá pobre mesmo. Toma. 351, 057. Tô, cara. Eu tô. Eu tô, tô com dor no dente. Tô fudido. Por que estragado? Eu, hein. Não sei. Parece que tá saindo fumaça aqui da frente. Não. É que eu tô fumando. Dá meu adeiro de volta. 618. É verdade. Isso era mod, né? Ai, meu dente. 0587. Aqui, ó. Aqui que é o caminho. Aqui, ó. É enviado. O que é o bração que tá exigindo essa bomba aí? Pedro Moles. Oi, meu mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Ai. Vamos lá. A gente vai ali só devolver a grana ali. E a gente sequestrou um mano, inclusive, viu? Não. Inverificado e empregado no Burger Shot. Top combinações. Ô, vai logar hoje não, filha da puta. Vocês já fizeram caça alguma vez aí? Caça? Nada. Caçar aí. Dá alguma coisa, caçar? Alguém já fez? É. E eu não. Nossa, eu acho que alguém pulou do carro. Ah, Bia. Aqui que bate, não precisa bater que o carro tá ruim. Nunca cacei, men. Eu não vou saber te dizer. Meu dente já era sensível, mas o clareamento também deixa sensível. Durante o processo, né? Depois ele volta. Mas o dente já era sensível também. Acabou. 150 rolinhos de nota e 18 roletas. Se for o meu shot, eu logo pode demitir meta mesmo. Aqui fudeu. Eu vou logo menos pro burger shot. Eu vou fazer um pouco de... De coisas de bandido e depois eu devo ir à noite. É quanto tempo processo? Três semanas. É suave. E isso que ela tá fazendo, um que... Pra pessoas com dentes sensíveis. Que ao invés de eu ir lá e fazer três sessões, ela faz uma só. O resto eu faço em casa. Lá é bom demais, mano. Burger shot é muito bom. Burger shot é muito bom. Muito bom. Melhor que aparelho que são anos... Com essa bomba na boca. Mas não dói o tanto quanto tá doendo o meu dente. Não mesmo. Ô filho. Alguém fala comigo? Tô te ouvindo. Tô te falando. Chora, Mike. A moça! É a moça? Do banco? Moça do banco? Ô moça do banco! Meu Deus do céu. Pobremão que eu tava na cabeça, moça. Nossa senhora, dificuldade. Ô meu irmão! Meu irmão é o seu! Na verdade não é o seu irmão, não. Ô Juninho! Calma que eu vou chamar o Heitor. Pera aí, Heitor! Chama o Heitor que eu queria... Vai! Vai, Juninho! Oi, Heitor. Você sempre chega de uma forma meio caótica, né? É! Vai! Oi, Heitor. Eu acho que eu quero passar o telefone pro tio ao seu. Tá bom! Tá bom! Salve! Ai, tio é o seu! Oi, Heitorzinho. Você tá bonitinho, filho? Eu tô! E você? Eu tô bom também. Fala pra mim onde que seu tio tá. Seu tio? O que que o Pedro Molho dá seu? Meu tio! Tio Pedro Molho! Onde que ele tá? É... Agora? Aham! Eu não sei! Tabei de acordar, filho. Cheio de remela nos olhos. Olha! Caramba! Eu acordo de pinto duro! Aquele bafinho! Eu também... Nada. Eu ia fazer uma pergunta aqui. Não é legal, não. Legal, filho. Legal. É normal, assim, na idade sua. Uma vez, quando eu era criança, tava assistindo... Tava assistindo Chiquititas. Ah! Não essas Chiquititas aí da Larissa Mamuela. Chiquititas antiga. Aquela de quando eu era bem criancinha. Ah! Aí uma vez eu acordei pelado na cama, porque eu sonhei com a Fran. Uma vez! Eu tava vendo o comercial do Globeleza e meu pinto ficou duro. Mas é normal, viu, filho? Revista da Avon também. Oi, Hitor. Deixa eu falar com o tio Pedro. Tá bom! Calma aí! Tchau! Beijo, filho! Fala, meu irmão Alceu! Pedro Moales, fala pro seu pai como é que tamo. Você tá bonzinho, viu? Ah, melhor agora. Qualquer a pouco. Que conta pra nós o que faremos. Mano, eu tava pescando! Mas você quer descobrir a melhor coisa dessa cidade? Eu vou te apresentar a melhor coisa dessa cidade. Você acredita que eu tô com churros informados de buceta? Que? Coisa de louco. Estranho, né? Churros informados de perereca. Nossa, que estranho. Vim eu mostrar aqui, mas acho que nem vale a pena. Ah! Viajei, viajei. Deixa abaixo isso aí. Pedro Moales, acabou arrumar um problema. Como é que tá as coisas? Sabe aí, Hitor? Eu vou aí te encontrar. Não, o carro dele é esse aí, ó. Tô indo lá pro gueto, então. Tá bom, tô descendo lá. Tchau, mano. Beijo. Tchau. Falou, mano. Tamo junto. Prazer, viu, querido? Tchau, otário. Vai tomar no cu. É isso mesmo. Uau, o seu tá aí. Passa no rapaz pra vender as coisas, é. Qual? Vou marcar. Quis coisa? Obrigado, Caio. Nem fala dor. Bati o dedinho do pé ontem. Achei que seria mais uma dor qualquer. Tava doendo o dia todo roxo, tá roxo. Acho que que quebrei. Você não pegou nada nos seus baús? Peguei 130 relógios de ouro. Isso daí vai dar grana, tá? Deixa eu fazer um cálculo aqui pro senhor. Vai dar 7.150. Onde é que eu vendo ele, filho? Lá onde eu marquei. Tá bom. Mano, é possível eu ter quebrado, tá? O dedinho também... Retiro do cheiro... Alguém tem um kit de... Um transformador aí, 110, 120 ou não? Como é que é? Tem o kit de... De rumar carro? Tem ou não? Não, vai aqui por aqui não. Que aqui vai ser trabalho. Nossa senhora, ele quer matar a gente. Aqui já foi já. Já rolou. Essas notas estão enroladas então? Eu não sei o que fazer com elas. Tamo junto, a delícia. Adoro a... Ai! Contei, né? Gente! Gente! De lockpick! Ó, mas eu não... Não tenho mais as coisas. Gente, isso aqui é um problema aqui. Uma batidinha, esse carro vai e eu não tenho mais um kit de transformação, tá? Por que você veio por aqui, cara? Ai... Por que não? O que aconteceu? Qualquer fita, pera. Pera, qualquer fita que eu não entendi que vocês estão gritando. Eu não achei o que vocês estão gritando. Eu não achei o que vocês estão gritando. Nossa, pai. Morremos, gato! Morremos! Gente, eu tenho mais um kit, repara, calma aí. Puta que pariu. Me ajuda a virar o carro. Tem que... Tem que virar, é. Tem comida aí, pai? Qualquer coisa? Tenho, tenho, tenho. Você tem duas comidas? Acho que tenho. Ai, cara. Me deixa doendo muito. Bem que as coisas podiam ser mais simples, né? Lecada. Lecada, tudo bem? Vai. Fazer um reparo aqui. Ai, cara. Não, não vi o carro. Você bem que dá pra roubar o sapato enquanto o cara faz isso? Não, não tem porquê. Dr. Tweet, obrigado pelos oito. Igor, obrigado pelos sete. DJO Batata, obrigado pelo Prime. Nat, obrigado pelos... Maio Meizinho. Matheus, obrigado pelos vinte meses. Como estão os dentes doendo pra cacete, cara. Muito. Doendo. Potato, obrigado pelos onze. Sabrina, obrigado pelos quatro. Tatazal, obrigado pelos dois. Plus Joga, obrigado pelos dezoito meses. Ai, meu dente. Alice Ferreira, obrigado pelos onze. Ives, obrigado pelos vinte e um. Vambora, molecada. Obrigado, Adelice. Acho que vai pegar fogo, tá? Já tô te avisando. Ih, vai pegar fogo. Deixa eu botar um pouco. Vai ficar pra trás porque ele não acreditou. Vai aqui, filha da puta. Quem pegaria fogo, porra? De certeza que eu não explodo. Vou até ficar sentinho pra pular. Você sabe que se o carro explodir, você perde ele, né? Mas não vai explodir, cara. Não perde não, gato. Não? É só arrumar e guardar. Ah, é? Mesmo se ele tiver explodido? O que a Jéssica falou? É só arrumar e guardar. E como que arrumou um carro explodir? Enfiar um palito no dedão e dar um chute na parede. Você vai no aplicativo, vai pegar um outro e depois você vai arrumar ele. Como se fosse um PT. Um PT. Ô gente, perder um carro só não é pior que enfiar um pali de dente no dedo do pé e chutar parede, né? Ai, ai, ai. Que isso? Você é psicopata. É pra compartilhar o computador que eu tô sentindo. Gente, cadê a véia? Gente, cadê a véia? A Béa. Nossa, não sei também. Caralho, que caminhozinho mequetéfico que você mandou pra ir, hein? É, deve ter sido. Ai. Nossa, cara. Meu Deus, eu desci, bosta. Pará, delícia. Meu Deus, esse carro vai pro caralho. Ó o Marálamo aqui, gente. Ó o Marálamo. Por que a gente chama Mara sendo que é um riacho? É. Uma lagoa. Uma lagoa, né? Não é um mar. Mara é, pra mim é o oceano, não é? É, é. Alamo não é versões brasileiras? É. Versões brasileiras. Alamo. E o Herbert Richard também. Alamo. Ó, sabe quem que podia trabalhar no Burger Shot? A delícia. Uau, o seu. Mano, eu falei pra ele que eu descobri o segredo da felicidade e eu vou apresentar pra ele. Imagina ele atendendo as pessoas, cara. E o Datena do lado dele gritando. Nossa, mano. Ontem eu quase matei o Datena, tá? Sem brincadeira. Mano, eles faquearam o Datena ontem. Eles faquearam o Datena. É que você não sabe... Eu não sei se você tá ligado quem que tá trabalhando no Burger Shot agora. Jesus. O Vini? Não. É sério? Nossa, não ouço mesmo. Não ouço de jeito nenhum. Filho, filho. Filho. É sério? Filho. Não ouço, não ouço. Filho. 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 É sério? Filho. Ó, cara. Mano, onde vocês marcaram? Não vai ter nada aqui, moleque. Ah, eu sei onde que é aqui. Isso aqui tá roubando minha brisa completa, sabia? É foda, filho. Só rouba a brisa mesmo. Aquela casinha ali, ó. Tá me ouvindo? Filho. Filho. Vai que acorda, gato. Opa. Dá itens roubados, preparando para receber bens. Ah não, errei. Faz ao mesmo tempo, é, não. Faz ao mesmo tempo. Eu dou item? As coisas pra ele? É, dar itens roubados. Dar itens roubados. Tô dando, tô dando os itens roubados pra ele. Aí você dá as coisas pra ele, depois você vende tudo. Fechou, fechou, fechou. Quais são as coisas, ó, eu vou te falar Pedra preciosa? Não Alumínio? Não Relógio Rolex? Sim Só? Sim, tá ouvindo? Nossa, infelizmente eu tô Nossa senhora Nossa senhora Ah, deu R$6.500 só Bia, infelizmente eu te ouvi, Bia Meu Deus do céu, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu botar aqui na lua Meu amigo O Mike é muito esperto É, né? Eu botei a comida que vocês estavam precisando aí, é uma pra cada um, hein? Ah, fazer mais dinheiro que a vara aí Deixa eu ver com aí, hein? Nada, nada Fazer mais dinheiro que a vara O anzol queria vender E aí, vamos ver o que vai vindo assim Bia, evita falar Ô Bia, evita falar se tiver como Olha lá, eu vou na mala Caralho Que vai na mala, mano Quem que é tu? Meu Deus Nossa gata, para de falar Bia, evita falar se tiver como Valeu, molecada Adeus O cara chegou atrás do cara e falou Eu vou na mala Infelizmente eu estou te ouvindo, Bia Não é possível Nossa, parece que eu estou te ouvindo diretamente por uma webcam, sabia? Parece mesmo Eu vou na mala Ah, pera, é para cá mesmo? Ah, é para o outro lado Eu vou na mala Eu vou na mala Do nada Estou aqui já, ó O cara Está preparado aqui, ó Botar a pt na cara dele Eu vou acabar matando alguém desse jeito, sabia? O cara vai chegar e falar E aí, galera Aí, eu vou Eu estou com dó do meu um de cabelo rosa até agora, mano Que dó, pô Que dó Ele está lá Agora eu te ouço Agora sim, porra Ai, cara Eu não estou mais, porque eu sou uma merda Ai, aqui eu bati A gente disse que consegui Mano, a Bia, não Mas aí não era o Blue Yet dela nem fudendo, Jack Aí era o microfone da webcam Se não elas vão embora traficando? Até onde eu sei vão Nossa, eu tornei caveiro, não peguei droga Ah, esqueci É, esse aí não era o Blue Yet dela nunca Nunca, nunca Precisava da mecânica Mas eu estou achando que eu vou A grana que eu vou gastar nesse carro aqui Para arrumar ele É, mas é fácil comprar outro, né? É Mas é fácil comprar um novo Ai, meu dentinho E eu vou acordar às seis da manhã Para vender essas drogas aqui Quero nem saber de nada Quê? Passa a central ali Para eu depositar Tô com 12 mil nas mãos Passa, passa Tá, mas a gente tá voltando do norte agora, molecada Dá um ouço, não ouço, nada Ah, tem um Blue Yet, é Eu tô precisando ir no médico Eu também Tô quase indo dormir, mano Papo reto Tô ficando maluco Não, para com isso, para com isso Às vezes pobre mim é da mesmo É que tá roubando muito minha brisa, mano Mas a cada é muito tempo O intervalo é grande E é pouco tempo que acontece Mas o que que tá acontecendo? Tenta me explicar Picota tudo, tudo Você já tá tentando tomar um chá? Fudeu Já, não? O carro tá andando para mim É vitória, tá? Ah, naquela lua aqui Brilha lá no céu Eu vou buscar essa praticidade E tá aguentando tudo e todos É, não se compara o seu Aqui fudeu É novo o carro, hein, Pedro Tamo junto Um casaco do cara igual ao meu, mano É o Daniel, filho Ih, o Glendeio ali Opa Opa Por mamãe, achei que ele era meu irmão Eba Ah, 128 dólares Que felicidade Fala, senhor Parker Não tem um dinheiro não para mim? Nossa, eu não fiz nada de dinheiro Não, que troca recebo 85 dólares Tamo junto Reduzaria quando o seu acordar Ai, tomei no cu Oi Não, eu não Eu pedi para você comprar comida para mim Só que eu lembrei que eu trabalho no Burger Chat também Ah, cara Cara, meu carro Nossa Não vai andar Não, ele não tá andando Ah, cara Vou roubar um carro Vou roubar aquela Ah, cara Alguém tem um kit Um kit Ah, cara Não tem, não tem A gente não pode abandonar esse carro Ele foi o que trouxe A gente Chamou o Auclides Quem? O peixão Vou chamar o seu Peraí Senhores Opa Ah não De novo não Paga tu para mim? Quê? Que? Paga tu para mim? Paga o que, mano? Ele tá encanado Que a gente usa o tu Tipo, cadê tu? Ele tá achando estranho E ele tá falando qualquer merda agora Paga tu para mim Não faz sentido, porra Eu falei isso para ele Ele chegou no nosso carro lá atrás E falou assim Tchau e tente Eu vou ali Bia, pega um kit para mim, por favor Um kit para seu irmão Pedro Moly Cadê tu? Cadê tu? Você Paga você para mim Essa frase faz sentido? Não faz Então paga tu para mim Não faz sentido também, porra Entendeu ou não? O tu faz o lugar do você Fala uma frase que tenha você Onde é que estás tu? Pronto, perfeito O nosso chefinho que tava preso Tava nada, tava nada Fala outra frase que tem você, amigo Foda-se então, né Você? Salve, dona Os portugueses não usamos você Fala outra frase que tenha você na frase Nós não usamos você Você é do Brasil Você usa o que? Você é do Brasil Você usa um... Então, tu estás aí Tu vais estar comigo Ué, então você usa tu também, porra É, mas tipo, imagina Tu disseste cadê tu? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar para cima Eu vou tirar para cada um por cima Sim, é que cadê e aonde está É a mesma coisa Para a gente Caralho, vai me dar Não, 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 vai dar nada não Caralho, ele tá vincendo no cara, filho Vai dar sim, pode ir embora Quero que se funda Quero que se funda Ó, cara Tava tentando ensinar o cara falar Usamos você em coisa mais social Bia, tu vai trazer um kit para o teu irmão? Alô, alô Onde você tá, onde você tá? Tô no gueto, tô no gueto Tá, a gente tem um problema com o nosso carro aqui Que ele tá preso a explodir Eu vou com o Nicolas ali no galpão Ele vai pegar umas drogas para eu vender rapidão Fechou, fechou, fechou Brota aí daqui a pouco Tá, eu estaria aí já Se o carro não tivesse se destruído Você aqui te ajuda? Bia! Precisa de kit O rapaz ali vai Eu preciso de kit Vai lá sim, vai lá sim Kit o que? Médico? Kit não, para resolver o carro Não, mas acho que o rapaz aqui vai trazer para mim Fechou, fechou Até já, tchau Oi Vou falar para o cara aí, tá? E onde? Fala com ele ali No Mega Mal comprar o kit para nós Pede lá, pede lá Mas ele é Mega Mal? O que é essa conversa, cara? É... Ainda vai pescar? Não, acabei de pescar agora Inclusive cheio de... Cheio de coisa aqui Brinquedinho caro Brinquedinho caro Brinquedinho caro Que que dói, mano Que que dói Nossa, meu filho foi sequestrado Usamos mais tudo que você no dia a dia É, aqui no Brasil é de sotaque, né? Tem gente que usa tudo Tem gente que usa você Boa, boa O que que os pobres foram fazer? Foi nos obedecer Que é para isso que serve Mano, a Isa está olhando mods Para o pad dela Ele vai passar na raiz E apareceu isso aqui Antes disso Vão voltar E não vai ter ninguém